CERCO E INICIÓN E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Eu falei sobre minha paz dizendo para me dizer eu vou dizer que ela é Estes me soltando os filhos que se ag aislam você se es sooner você se esferiu 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 LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL . . . . o Ah, ah, ah Tintini, Tintini Ya Tafliha, Tintini Ah, Tintini Tintini Ya Zoi na Dua, Gzini Tintini, Tintini Ya Bajinic, Tintini Tintini Tintini, Tintini Ya Al-Misra, Na Humber, Tintini Tintini, Tintini 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 E aí E aí E aí